Já estamos de volta e antes de mostrarmos o Hotel Santana, é hora de mandar beijos para alguns fãs do programa, gente, que acompanham o nosso programa também pela internet. Olha, tem beijos para a Maria Eduarda, ela disse que adora o quadro Como Vai Seu Português e Receita de Família, são os preferidos dela. Beijão, viu Maria Eduarda? Tem beijos também para o João Ferreira Santos da Cidade de Pedreira, Daniel Santana e Antônia Ribeiro. Um beijão para vocês, obrigada pela audiência que só cresce graças a Deus, tá certo? Bem, agora é hora de falar então de requinte, de bom gosto, de descanso, de lugar bonito. Afinal de contas, conhecer um lugar como esse, só de conhecer já descansa a cabeça da gente, porque o lugar é maravilhoso. A gente está falando do Hotel Santana, que a gente mostra agora na PTV. Localizado na cidade de Amparo, no Circuito das Águas Paulista, em uma antiga fazenda de café totalmente preservada, o Hotel Santana foi projetado para garantir bem-estar e muito conforto. Com a arquitetura clássica do final do século XIX, o hotel é hoje um complexo de lazer instalado em uma paisagem exuberante da Serra da Mantiqueira. Construída em uma área de 60 alqueires, onde a natureza é preservada, oferece instalações modernas, tanto no hotel, quanto no espaço quintessência. Eduardo, qual o diferencial do Hotel Santana, já que é um complexo que oferece também o golfe e o spa? Olha, Vaninha, o grande diferencial do hotel é realmente focar no bem-estar das pessoas, né? Hoje em dia tudo é muito corrido, as pessoas trabalham demais, as pessoas têm muita dificuldade com o estresse. Então, todo o conceito do hotel, do spa e do golfe, ele foi criado pensando em promover o bem-estar para as pessoas. Como é que a gente consegue isso? Com uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, com boas terapias e hidroterapias na área de spa. Isso faz com que a pessoa vá se relaxando e vá entrando no equilíbrio orgânico novamente. Então, esse é o objetivo do hotel, do spa e do golfe. A beleza do lugar, aliada a serviços extremamente personalizados, criam uma atmosfera única de requinte e conforto, reservando inúmeros prazeres para corpo e mente. Eduardo, dentro dessa proposta, quais são os programas de qualidade de vida e bem-estar oferecidos pelo Hotel Santana? Olha, o hotel oferece programas de qualidade de vida e bem-estar, desde programas de 7 dias até programas de 30 dias. Como é que funciona essa dinâmica para o hóspede, de modo geral? A gente faz uma avaliação nutricional do hóspede para estabelecer um tipo de dieta balanceada que ele vai usufruir durante o período que ele vai estar aqui. A gente faz uma avaliação física dele para submetê-lo a programas de educação física, de ginástica, de esportes. E a gente faz toda uma atividade de spa também. Por que o spa? Porque a hidroterapia acaba otimizando o resultado da dieta que ele faz. Então, quando ele tem que perder líquido, quando ele tem que emagrecer, é tudo muito mais rápido quando você associa a hidroterapia. E esses programas, eles podem ser de 7 a 30 dias, dependendo da necessidade de emagrecimento das pessoas. Mas a gente também tem programas que não visam necessariamente... O emagrecimento. O emagrecimento. Tem pessoas que só querem ficar aqui para relaxar, para descansar e para comer equilibradamente sem necessidade de emagrecer. O hotel possui 42 apartamentos com decoração personalizada. Tem até cardápio de travesseiros. Além de spa, quadras de tênis, piscinas ao ar livre e coberta, equipamentos de ginástica e musculação, o hotel tem ainda campo de golfe, salão de cabeleireiro e heliponto. O espaço é ideal para quem busca descanso e lazer. Trilhas ecológicas, cachoeiras e muita área verde garantem relaxamento e bem-estar. A gastronomia também oferece refeições exclusivas ao hóspede. Camila, qual a proposta gastronômica a ser oferecida para o hóspede do Hotel Santana? Bom, nós temos duas propostas. Primeiro, o cardápio livre e segundo, o cardápio balanceado. No cardápio livre, a gente está lançando agora um cardápio novo, pós-festividades no final do ano, com tendências brasileiras, com ingredientes da região, produtos frescos. A nossa horta do hotel é bastante utilizada. Então, a gama de temperos, mais de 30 temperos a gente utiliza dentro da cozinha, carnes porcionadas, produtos de primeira linha. Então, esse lançamento do cardápio novo vai ser bem legal. Vai ter um foco bem brasileiro e bem regional, bem comida de fazenda. Tá certo. E o cardápio balanceado, Camila? Bom, a nossa proposta do cardápio balanceado é retirar o sal do alimento, porque ele causa retenção de líquido. Então, como é que a gente faz? A gente utiliza uma gama variada de temperos. Então, são 35 tipos de tempero que a gente acaba utilizando. Ou o mix de tempero ou os temperos individuais. Então, a gente segue uma linha para peixes, carnes. O hóspede, quando ele chega ao hotel, ele cita as restrições, o seu tempero favorito. Então, isso a gente gera uma vantagem de fazer uma comida mais agradável para o hóspede, para ele não perceber que está numa dieta tão rígida. Tem novidade no Golf Club, né? Isso, tem sim. Qual é a novidade? Vamos contar aqui em primeira mão. Bom, dia 12 de novembro, a gente está estreando uma feijoada, aos sábados, no Golf Club, com oito tipos de salada, também focado em gastronomia brasileira. Feijoada é um prato de fazenda. Então, a gente tem oito tipos de salada, a feijoada tradicional, a feijoada de frutos do mar e mais três tipos de sobremesa e os doces da fazenda. Tá certo. No caso, o restaurante do Santana Golf Club, ele vai estar aberto a pessoas, assim, que não estão hospedadas aqui para estar consumindo e aí fazendo uma refeição? Isso. O restaurante do Golf Club, o foco dele é atender no sóspede, que está aqui de final de semana, e atender também os passantes. É focado para o pessoal da região vir conhecer o hotel, vir conhecer a proposta do Golf e a proposta de gastronomia brasileira que o hotel vai oferecer. E ele vai estar funcionando sempre aos finais de semana? Sempre aos sábados. No meio-dia e meia até as quatro da tarde. Então, fica aí, gente, a dica. Olha que gostoso. Vira aqui para o Santana Golf Club e aproveitarei uma deliciosa feijoada. Tem a tradicional, tem a de frutos do mar, tem buffet de saladas, de sobremesas, de caipirinhas, né? Tudo isso muito gostoso, mas tem que fazer reserva, não é mesmo, Camila? A gente faz reserva. O número é prefixo 19-3808-2340. Faça a sua reserva. Eu tenho certeza que você vai adorar o lugar e fazer uma refeição deliciosa com a sua família. Outra opção exclusiva de lazer para o hóspede do Hotel Santana é o Golf Club. Um belíssimo espaço com infraestrutura completa para o aprendizado e prática do golf. Ideal para os apaixonados pelo esporte. Estamos aí com um grande diferencial na região de Amparo. É um campo oficial, João. É um campo oficial já. A partir de 1º de novembro, a gente já começa a operar oficialmente como campo oficial federado pela Federação de Golfo. Parabéns. Obrigado. Depois do intervalo, confira o Espaço Quintessência, o spa do Hotel Santana. O Espaço Quintessência reúne diversas terapias com um único objetivo. Proporcionar bem-estar e equilíbrio através de banhos, terapias, massagens e rituais. No ritual de Knaip, o hóspede caminha em um circuito de águas frias sobre seixos rolados ao redor de um jardim de contemplação. É neste espaço onde o hóspede desfruta de momentos de relaxamento e cuidados especiais. Cecília, o que o hóspede pode esperar do Espaço Quintessência? O hóspede pode esperar uma equipe altamente treinada de terapeutas, com disponibilidade de atender o que ele vem buscar aqui. Então são terapias alternativas, trabalhamos com naturopatia, cromoterapia, aromaterapia, tudo que tem de melhor. Nós trabalhamos com argilhas, algas marinhas, fango, pedras quentes, tudo quanto é terapia. Vichy, Vichy Shower, uma ducha maravilhosa, talasso terapia. São tudo equipamentos e terapeutas especializados no bem-estar. São quantas salas de atendimento aqui? Eu vi que são várias aqui embaixo, tem em cima também. É possível atender vários hóspedes ao mesmo tempo. Vários hóspedes, de 11 a 15 hóspedes por vez. Que interessante. Lá na parte de cima, no andar de cima, são mais massagens, manuais? Lá são massagens, são terapia das pedras, os faciais são lá e aqui embaixo a parte hidroterápica. Tá certo. A parte hidroterápica de vocês é bem completa, né? Bem completa. O que é aquela ducha maravilhosa com sete pontos. São sete jatos com cromoterapia, justamente nos chakras da gente, trabalhando todas as linfas, trabalhando a energia, trabalhando o conceito do equilíbrio. Aqui trabalha muito o equilíbrio emocional, que é tudo de melhor. Que é o que a gente busca, o equilíbrio. O equilíbrio. Isso é importante. Todas as salas têm cromoterapia. Tem ainda o furô para os pés, máscara corporal de chocolate e massagens relaxantes com óleos aromáticos. O rosto também recebe atenção especial e as terapias associadas despertam sensações que harmonizam e revigoram a energia vital. É tudo de acordo com o momento de cada um. A gente respeita cada ser individualmente. No caso, se vier um casal, por exemplo, é possível fazer tratamento assim com os dois ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo. A terapia do casal. São duas terapeutas, tá? Que promovem uma massagem altamente relaxante, onde ficam os dois mediante flores, todo o aroma que eles escolherem, o rituais, as músicas que eles escolherem também. Nossa, gente, interessante. É bem personalizado, né? É personalizado, é um tratamento mesmo personalizado. Cecília, para utilizar esse espaço quintessência, é necessário que realmente seja hóspede, esteja hospedado ou não? De forma alguma. Você pode estar ligando para a gente, estar ligando para a central de reservas. Olha, Cecília, eu quero ficar aqui o dia todo, um day spa, um day use. Então, fica aí o convite para você que é da região de Campinas, de Santos, que assiste o nosso programa pelo SBT. Venha conhecer esse espaço maravilhoso que é o Hotel Santana, no Circuito das Águas Paulistas, no município de Amparo, gente. Vale a pena, você que quer e busca qualidade de vida, descanso, lazer, enfim. Venha para o Hotel Santana, que eu tenho certeza que você vai amar conhecer esse espaço. Dê uma olhadinha no site também, www.hotelsantana.com.br. Está aí na telinha para você conferir em GC, tá bom? Um beijo então para vocês, obrigada, viu? Obrigado, Mané. Adorei conhecer esse espaço, é belíssimo. Seja bem-vinda, viu? A gente vai vir sempre, tá? Com certeza, obrigado. Obrigada pela atenção. Parabéns. Obrigado. Parabéns.